Tem alguém aí fora? Eita que tá cheio de gente já! Então se bora! É hora de pisar o ar, pro forró começar! A salada chega minha gente, como é que eu entro agora? Eu entro minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eita que tá cheio de gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eita que tá cheio de gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eita que tá cheio de gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eita que tá cheio de gente, eu entro com Deus e timo a namorar Boa tarde, meu povo! Vida muito fraco, boa tarde, meu povo! Boa tarde! Eu sou o Zé Vito, brincante desde novo, artista sempre querido, nascido em São Paulo, apreciador de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e de padrinho padeciço. No Nordeste carrego sangue arretado, pai, mãe e família são tudo naquele lado. Temos sono sempre com forró bem tocado. Principalmente quando ouço um folhe de ouro macho. Toda Validinha da piria que o seu eu da mú VO L I M R O I M Ô. Oito pisa, 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 piso, 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 paz, piso, 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 pito, piso, piso. Uma pisada, duas pisadas, três pisadas de mão Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Cantador, vamos cantar, vamos cantar Cantador, vamos cantar, vamos cantar Se forma muito o som mas o dedo você não toma Se toma a mulher vou buscar Fez a moreninha no cara se voar Fez a morena no cara do namorado Você toma um pouco junto, mas nunca você não toma Se tomar amanhã eu vou buscar Fez a moreninha no cara se voar Olha o passo da ela Lá no meu cercão Todo o passo a doar Só a ema não Olha o passo da ela Lá no meu cercão Todo o passo a doar Só a ema não Lá no meu cercão Areia 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 Lá no meu cercão Areia 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 Olha a gente a criança Ouve quadras a ficar Ouve quadras a chorar Como com a velha lembrança De um tempo feliz Quando ouvimos cantar O bião Entrou na roda bião O bião entrou na roda bião Roda bião Radia bião Roda bião Renda da roda bião Ouve thanks proxy Roda bião Outro O triângulo entrou na roda pião Todo mundo entrou na roda pião Todo mundo entrou na roda pião Isso! O triângulo entrou na roda pião O triângulo entrou na roda-oceão O triângulo entrou na roda-oceão O triângulo entrou na roda-oceão A Zabu entrou na roda-oceão A Zabu entrou na roda-oceão A Zabu entrou na roda-oceão Mas a buba entrou na roda-o-peão Ação pônei 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 entrou na roda-o-peão E aí 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 Eu tô bombeira na boca da minha mão Rota a morena do grito e secão Fiquei branco com a mão Fiquei branco com a mão Fiquei branco com a mão Fiquei branco com a mão